Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Informações do Furacão, Zapeli, lidera em assistências no Atlético e em participações em gols na Série A, confira. O meia Bruno Zapeli, 21 anos, chegou a seis assistências pelo Atlético Paranaense na temporada 2024. A marca foi atingida na última quarta-feira, dia 8, na goleada por 5 a 1 sobre o Raio Zuliano, quando deu o passe para o centroavante. Uruguai e o Gonzalo Mastriani anotaram o segundo gol da equipe na partida. Zapeli também colocou Christian e Alex Santana na cara do gol, na mesma partida, mas a dupla de volantes desperdiçou ambas as chances, chutando em cima do goleiro. Ou seja, o argentino poderia estar agora com oito assistências. Mesmo assim, com as seis assistências, Zapeli é o jogador do Atlético com mais passes, para gols em 2024. Fica à frente do volante Fernandinho, cinco assistências, de Mastriani, quatro, e do Ponta Coelho, quatro. Contudos, Zapeli não é um dos jogadores mais utilizados na temporada. Atuou em 21, dos 27 jogos do clube no ano, mas apenas 12 como titular, e só duas vezes teve a oportunidade de atuar. Por 90 minutos, entrou como substituto em nove jogos. O argentino já marcou três gols, em 2024, com as seis assistências. Tem nove participações diretas em. Gols, a média é de uma participação direta, a cada 130 minutos jogados, é o meia sub-23, da Série A, com mais assistências e participações, em gols em 2024, publicou o Sofascore. O cálculo considera todas as competições oficiais da temporada, mas apenas jogadores dos 20 clubes, da primeira divisão nacional. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.